A falta de sangue tem impedido a realização de cirurgias complexas no maior hospital da Bahia. Parentes dos pacientes fazem campanha pelas redes sociais para conseguir doadores. Internada neste hospital há mais de uma semana, Eilane aguarda por uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro. Ela seria submetida ao procedimento na última sexta-feira, mas a operação foi cancelada por falta de sangue no banco de doações. A gente não imaginou que o Estado estava tão crítico ao ponto de fazer com que cancelasse uma cirurgia como a dela. Até o momento, não há previsão para cirurgia. O hospital é referência em doenças de alta complexidade e o maior da Bahia, com 640 leitos. Nos últimos 30 dias, outras 19 cirurgias emergenciais não puderam ser realizadas pelo mesmo motivo. E ao menos 70 pacientes aguardam a chegada de bolsas de sangue para entrar no centro cirúrgico. Muitas famílias decidiram recorrer às redes sociais para conseguir doadores para os parentes internados aqui. Através de grupos de WhatsApp, nós movemos uma campanha dentro dos grupos da nossa família e amigos. Neste vídeo, um funcionário mostra a situação do banco de sangue do hospital. O sangue de ARN zerado e a gente precisa com urgência de doadores porque o banco de sangue está com seu estoque baixíssimo. Os procedimentos adiados são os mais complexos, que precisam de maior número de bolsas, como cirurgias abdominais, vasculares e neurológicas. O diretor admite a dificuldade e faz um apelo para que mais pessoas doem sangue. A gente entende que nesse momento, para a população, o mais importante é realmente ficar em casa. Mas existem alguns cidadãos que têm que fazer a solidariedade. Isso é um ato de amor. Para evitar situações como esta, o Hemocentro do Estado está levando a estrutura de equipamentos e funcionários até grandes condomínios residenciais da capital, onde espera conseguir novos doadores.